Vocês sabem de quem se trata quando o mic pega fogo Niggas ficam a força pasta e nunca diz respeito o jogo É sexta-feira 13, vou a caça desses weks Como é que gozas com a minha cruz? Diz-me lá como te atreves Não vejo que o nosso rap é muito raro e linha dura Estou que nem o general, o amigo íntimo da loucura Não vejo que vos aguento mesmo não sendo manchete Estou longe dessa mainstream que nem o meu nigga Praga certa, a nossa mix não é carga, pelo contrário é violenta Vossos ebooks não chegam ao céu, confirma ver 60 Muitas meus peats andam fubados, não ultrapasses a fronteira Desde a Black Family, desde o impacto fatal Continua o mesmo bruxo, o mesmo rapper canibal Master Fox, o levezinho que meta o Aladdin, delírios O sangue é verde e branco, os leões já andam famintos Sem limites, for show, nigga, yes, we came Demos os primeiros passos e sem ajuda de ninguém Sem limites, for show, nigga, yes, we came Demos os primeiros passos e sem ajuda de ninguém Meu negócio tá nas ruas, o que trazes eu não quero Fico pasmo com teu rap, improdutivo e nojento Essas ruas são sangrentas, mena sempre tiroteios Teu hip-hop é ridículo, anda sempre no avesso Underground, lirico, não aguentas como eu peso Ou tu danças a minha música ou então nada feito Wanna beat, eu corto asas, nosso rap, tu não papa As minhas rimas são clicas, tuas são pobres e fracas Tem cuidado com o que ouvis, com o que pensas Como falas, sou real e verdadeiro, como os trontos de balas Edição de fakes, podes dar já meia volta Eu fodo, hip-hop, tu suspeita as cabelonas Niggas lançam hit-track, nos mandamos rap bomba I don't give a fuck, man, teu rap aqui não bate Meus rapazes e são suicidas, estão prontos ao combate, man Fim do jogo, teu produto já não presta, nível abaixo de zero Com melhor uma merda, vosso rap é sabotagem, dou-vos cartão vermelho O sério é rap, só de acesse, sabem de onde venho Flow assustador, mete o ex em apuros, basta falar em meu nome Claro, fica mais escuro, como um bicho carpinteiro Eu não paro, não sossego, encontro um nigga meu É partida pra o inferno mesmo, em dias negros, não perco meu estatuto Eu sou José Mourinho, minha arrogância, meu trunfo Cargo estragado, derramoto, pergunte aos que já aprovaram É pesadeiro todas as noites, niggas poucos aguentaram Quero os bifes, peço a minha mãe, ele é muito generosa Vem com as pernas, o Cristiano sai com as pernas do Mantorras Master